Gravador MIDI do CTS-1. Antes de iniciarmos a gravação, é bastante importante deixar frisado a utilização do metrônomo. Ele é muito importante na hora de você estudar, de praticar suas músicas. Então, vou definir a divisão e a velocidade desse metrônomo. Batida, com um exemplo aqui, um 4x4. Ok, já defini o metrônomo. Vou escolher aqui um instrumento, esse piano elétrico. Para iniciar a gravação, aperte o metrônomo. Logo após, botão de REC uma vez. Dessa forma, o LED já está informando que você pode começar a gravar. Para que você possa tocar juntamente com essa pista já gravada, você pode escolher qualquer outro instrumento, por exemplo, aqui um piano acústico, para ouvir o que já está gravado. Para ouvir o que está gravado juntamente com o metrônomo. Para reproduzir sem o metrônomo, aperte uma, duas vezes, para o modo play. Para você apagar esse track que já está gravado na memória do CTS-1, basta manter pressionado o botão de REC e ouvir um clique avisando. Ok, dessa forma, ele apagou a gravação. Então, para você gravar novamente, por exemplo, vamos escolher aqui variation e aquela bateriazinha. Ok? Ouvindo? É muito prático para você poder gravar e arquivar e criar bases das suas composições no CTS-1. Ouvindo?